Olá gente, estamos aqui com Clara Silqueira, que fez a live e arrecadou essas cestas básicas aí. Estou aqui com o Júnior, estamos aqui juntos para receber essas cestas. Fala aí Júnior. Sim, nós aqui em nome da equipe do Salva Graxa, aqui junto com o Garcia, representando toda a equipe, estamos aqui para agradecer a Clara Silqueira pelas cestas e pelo seu trabalho, sua dedicação durante essa live que foi magnífica, viu? A equipe toda agradece, obrigado e estamos juntos. Desde o início foi nossa intenção conseguir essas cestas, essas doações, eu deixo aqui também uma muito obrigada por essa confiança, essa parceria e vem muito mais por aí, muito obrigada a todo mundo que ajudou e vamos continuar ajudando quem puder, só seguir a gente lá no Salva Graxa, tem várias formas de ajudar e do jeito que cabe no bolso de cada um também. Deus abençoe a todos aqueles que doaram, muito obrigado do fundo do coração.